Olha, pesquisadores querem monitorar por um ano pacientes que venceram a Covid-19. A maioria dos pacientes, depois de receber alta, enfrenta dores e fraqueza. Além disso, o estudo acredita que algumas doenças podem ser mais graves no organismo de quem teve o coronavírus. Todos na casa do Nivaldo foram infectados pelo corona. Há oito dias se viram livres do vírus. Quando você recebe alta, você ainda tem uma semana que você sente muita fraqueza. Muita fraqueza, dificuldade para respirar. Dificuldades que essa infectologista tem conhecido bem. Ela trabalha acompanhando pacientes do corona e, pela experiência, tem percebido que mesmo recuperados, algumas pessoas, como o Nivaldo, ainda apresentam debilidades deixadas pela doença. Mesmo os que não ficam internados, eles ficam mais cansados, né, aquela fadiga. Alguns ainda têm um pouco de falta de ar. E isso pode demorar até mais de dois meses para melhorar. Isso impacta na qualidade de vida do paciente. Alguns, com relação à perda de olfato e de paladar, em torno de três, quatro semanas, já começam até a recuperação. Essas consequências apontam que a Covid-19 pode ser uma doença ainda mais grave do que se imagina. Pelo menos essa é a suspeita de pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, que se preparam para uma pesquisa que quer identificar quais exatamente são as sequelas deixadas pelo coronavírus, mesmo naqueles pacientes que venceram a Covid-19. As pessoas pós-Covid, elas poderão ter doenças cardiovasculares, aqui nós temos infarto, angina, as doenças cerebrovasculares, acidente vascular cerebral e os distúrbios de coagulação. São as complicações até então descritas na literatura. E acreditamos que essas pessoas provavelmente possam ter. O estudo deve começar até o fim de setembro. Oito pesquisadores vão monitorar por um ano entre três e quatro mil pacientes de quatro cidades mineiras. Para a professora Silvana, fatores econômicos e sociais desta pandemia também afetam a saúde de quem foi contaminado. Muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar, né? As pessoas ficaram mais em casa e com isto, né, nós temos questões econômicas, sociais importantes e que vamos avaliar aí a sua rede de apoio, a qualidade de vida dessas pessoas, o acesso ao serviço de saúde. É o que nos interessa nessa pesquisa. Foi assim com o Romeu. Mesmo depois de dois meses sem corona, ainda não se sente como antes da contaminação. Graças a Deus estou bem, porém com alguns adentros, como boca amarga e pequeno cansaço. Graças a Deus.